Galera, não se esqueça de dar like no vídeo E descer e inscrever no canal Clicando no inscrever-se E no ativar o sininho Enviar pra mim todas as notificações Desse canal e clique em salvar E pronto galera Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês De Five Nights at Pizza Land Galera, não fui eu que Tô gravando errado, tipo Que posicionei errado a câmera E o jogo é desse jeito Também bugado, corte Eu já joguei em tela cheia pra ver E o corte do menu é desse jeito aqui Então Não sei porquê, mas foi feito pelo espanhol Vamos ver se o espanhol é que nem brasileiro De andar Se precisaria Nossa, não vai dar medo Caramba Encontrar Uma saída Seria mais estranha Que eu já vi Ih, será que eu vou pra cá? Esse animatronic deve tá aqui Ah lá, tá mesmo Chica, saia daqui Chica Chica, filho da polícia Chica, não consegue ver Chica Ah não, droga Droga Me matou Nossa, mano Que merda Olha só, galera Eu tô dentro da roupa Cheio de sangue Vamos, de novo Bugou, galera Cara, o mouse não aparece Daí eu consegui Nossa, nada a ver Vamos explorar pet A saída Ah, tem que ter chave, velho Nossa Tem que ter chave Faltava essa Vamos ver se tá aqui Falta até o Godday Fred O Andy Skeleton O Andy Skeleton é uma merda Opa O que tem aqui dentro? Tem até pupete Olha a fliperama Nossa, mano Não tem nada de bom aqui Mano, eu gostei Daí que os animatronos que tem luz nos olhos Vão te saber Onde eles estão Eles conseguem abrir a porta? Acho que não, né? Um banheiro Vamos explorar Um banheiro Banheiro feminino O que tem aqui? Ah, safadinho Safado mesmo Não dá pra abrir Safado Uh Sabia Mano Quero o Godday Fred Filho da puta Ai, meu Deus O que eu tenho que fazer? Dá o Chica Ah, Chica Desgramenta Ah, mano O que eu faço? Aqui Fred Burns Ah Ai, bugou Nossa Passa por cima das mesas Ah, que merda Ah, tabi O que eu fiz? Ah, galera Vamos Vamos pra cá de novo Ah, pra cá Eu não fui O que tem aqui? Não dá pra abrir a porta Vamos ver o que tem pra cá Tem uma sala Foxy Foxy Vem cá Não Não, me ataca Oi Fred Filho da puta Não, Bonnie Bonnie Ah, mano Galera, desisto Gente, muito obrigado Por ter assistido Deixa o like Se inscreva no canal Que vai me ajudar bastante Gente E falou, galera Desiste de jogar esse jogo Eu não sei como que passa Se você conseguir passar Fala aí no comentário E falou, galera Até a próxima